Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Chegou a atualização nova aqui no Play Together e junto vieram novos eventos. Mas antes de mostrar pra vocês, se você é novo aqui no canal ou se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações pra não perder mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueçam também de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos pra vocês. O primeiro evento é o Presença Ensino Médio, onde nós precisamos acumular 7 dias de presença pra receber as recompensas. A recompensa final do sétimo dia é essa linda câmera rosa de adolescente. O próximo evento é o Back to School, Volta às Aulas e aqui nós precisamos completar várias missões pra conseguir abrir as caixinhas aqui embaixo, onde nós vamos conseguir mais recompensas. O último evento é o Escola de Adolescente de Rachel, onde você precisa estar indo até os NPCs pra fazer as missões e lá, completando elas, vocês vão ganhar essas moedinhas pra trocar aqui por esses itens. Lembrando que as caixinhas ali em cima, à medida que forem alcançando, elas vão ser abertas e vocês também vão ganhar recompensas com elas. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí embaixo pra eu saber. Beijinhos e tchau tchau!